Dr. Patros Coelho, vai participar nesta reunião, já não é a primeira vez que participa nestas reuniões que assim decorrem em Lisboa? Não, trilateral é a primeira vez que participo, mas tenho muito gosto em ter sido convidado e em poder, de alguma maneira, partilhar pontos de vista, comentários, visão sobre aquilo que é a perspetiva de desenvolvimento na Europa e no mundo, sobretudo sabendo que há bastantes elementos de incerteza que se têm vindo a acrescentar ao cenário pós-crise que o mundo e a Europa também em particular viveu. Isso tem relação quer com o referendo britânico que concluiu pela decisão do Reino Unido sair da União Europeia, mas tem relação também com a eleição da nova administração norte-americana, sobretudo no que ela puder vir a implicar no que respeita ao comércio global, às relações com a Europa, a um certo entendimento protecionista ou mais protecionista do que aquele que marcou as últimas décadas. Tudo isso são elementos de incerteza que não sabemos como irão influenciar as nossas vidas, mas que seguramente contam para aquilo que são as decisões que vamos ter de tomar, quer em Portugal, quer na Europa. No plano interno, na Caixa Geral de Depósitos tem marcada polémica em torno das acelerações de rendimentos, tem marcada as últimas semanas. O Primeiro-Ministro acabou de nos garantir que não existe nenhum plano B e que terá de ser o Tribunal Constitucional a decidir. Eu acho que é um bocadinho surreal, para não dizer até eticamente reprovável, que o governo que fez a escolha da administração alterou a lei de forma objetiva e consciente, esteja agora a lavar as mãos do problema como se não tivesse nada a ver com o assunto. Portanto, acho que ninguém compreende isso. Todos temos bem presente que o governo disse que não foi por acaso que tirou no decreto-lei que fez aprovar e que o Presidente da República promulgou os gestores da Caixa Geral de Depósitos do regime geral dos gestores públicos, fê-lo justamente para retirar um conjunto de obrigações desses gestores que todos os outros gestores aceitam, de acordo com a lei, e agora lavam as mãos desse assunto e remetem isso para os tribunais como se não tivessem sido eles a fazer as leis, a convidar os administradores e a dar-lhes indicações sobre o que é que deviam fazer ou não. Portanto, acho que é lamentável que isso aconteça, claro que isso revela uma falta de liderança do próprio governo e uma dificuldade em assumir as responsabilidades daquilo que foi no passado decidido. Juro que já todos estamos cansados de comentar esta situação e, confesso, é até um bocadinho penoso, num país como o nosso, no tempo em que estamos a viver, que os dias se arrastem e que estas situações não tenham uma clarificação imediata, pronta, já devia ter tido. Não digo isso hoje porque estou na oposição, insisto. Quando fui primeiro-ministro as regras eram claras e eram cumpridas. Não percebo porque é que agora não são. Considera que terá que ser uma decisão política e não da justiça como o primeiro-ministro faz questão que seja? Como acabei de explicar, foi o governo e o primeiro-ministro que fez a lei e que convidou à administração. Não pode agora lavar as mãos e dizer que isso é com a justiça, isso é com ele, é com o governo, não pode ser de outra maneira, não é verdade. Uma outra questão. Esta semana o doutor Rui Rio admitiu a possibilidade da entrevista ao Diário de Notícias e avançar. Diz que poderá avançar com uma candidatura à liderança do PSD. Deixa-o desconfortável dentro do partido? Não vou fazer nenhum comentário sobre isso, se não levar a mão. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada.